7. Rock na Quebrada 2 Do DJ Raílson Sem embaçamento Ela chega a piscar quando eu passo Agora é o trebalar desgovernado, bate de frente pra ver Vou falar agora, vê se não bate biela Ei Deus! DJ! A putaria vai rolar E se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês E se for da porra toda eu vou tacar em toda vocês Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do passatão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Trava a cheirada no pó Trava a cheirada no pó Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No gico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcado aqui pra tu Não entra no meu caminho Se mexer com a minha tropa O serol é fininho A tropa do único Que pega gostoso Sem briga por favor Sem briga por favor É muita puta queirando A tropa do e sem amor Rock na quebrada Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar Vai ajeitar, vai ajeitar Agora 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 vai ajeitar Pralha de boné pra frente De pistola na sinteira Que tô toda saliente Com bandido de costura Na cabeça só vai dar E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Então vai ajeitar Então vai ajeitar É hoje que a santinha vira puta aqui no baile do Elipa O dia de amanhã, nós não pode prever Da vida a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Da vida a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer Da vida a xereca, hoje que amanhã eu posso morrer É hoje que a santinha vira puta que no pai do Elipa Debaixo dá um bravo, ela passa e saci, 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 saci Só lá na hora fica, debaixo dá um bravo, ela passa e saci Só lá na hora fica, debaixo dá um bravo Vai ser fácil, afastimado, bravo Ai, 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 hoje eu vou ficar chapado Ai, 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 DJ Rallison é bravo Ai, 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 o único é desguiado Ai, 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 é DJ, moleque O bravo tá aí, o bravo chegou O Rallison vai tocar, hoje tu vai endoidar O bravo tá aí, o bravo chegou E mandou perguntar, o que eu vou aprontar? Vai ser fácil, afastimado, bravo Ai, 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 hoje eu vou ficar chapado Ai, 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 DJ Rallison é bravo Ai, 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 o único é desguiado Ai, 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 vai sentar afastimado, bravo Ela me quer, mas ela nunca tá na sombra Dividir a vibe, nem precisa do Colômbia Mas quando eu trago a cara, ela entra na onda Se ela for lá, fica chapazona Ah, quanta gente se encolou Fogo na Marilone, toma, toma, toma Ah, quanta gente se encolou Pague forte, meu desejo e a saudade volta Ah, quanta gente se encolou Fogo na Marilone, toma, toma, toma Ah, quanta gente se encolou Pague forte, meu desejo e a saudade volta Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nóis já conhece Ela pode na 17 Pode na 17 Ela pode na 17 Pode na 17 A minha boceta, seu filho da puta Deixa só a mata de tapa na minha bora A minha boceta, seu filho da puta Deixa só a mata de tapa na minha bora A minha boceta, seu filho da puta Deixa só a mata de tapa na minha bora Quando eu pegar sua boceta, vai ser sequência de voto Quando eu pegar sua boceta, vai ser sequência de voto Caraalho, adoro velar de quatro Socando um filme e pensando, olha o tamanho desse Agora estou com o anso desse bicho Se tivesse uma pistola da ratitude PAPAPAPAPA PAPAPAPA PPA PA PAPAPA Vai fogo PAPAPAPAPA PAPAPAPAPA PAPAPAPAPAPA PAPAPAPAPA Bota que bota com força, bem safado rasgar minha roupa Que delícia, já tô muito louca, hoje é noite que a hora de bet Chama pra sua casa pra assistir uma Netflix Eu já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme Minікinê Kinekinekine começou Quero-se escentar para mim? Lógico que eu vou Me diga esse popô Eu vou te amassar três Quero-se esquentar para mim Lógico que eu vou Me diga esse popô Vou te amassar dentro do fogo, 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 fogo Zero, zero Vai, vai, para não Vai, vai, para não Vai, vai, para não Vai, vai, para não Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero o bito toso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chaca tá pegando fogo, é trezeiro, meu amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chaca é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chaca é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor É trezeiro, é trezeiro, meu amor Sem embaçamento Ei, Deus! DJ! Vai, vai, filha da puta Vai, vai, filha da puta Vai, tipo pau na minha cara Dá, tapa na minha bunda Ficando a noite inteira Me foge, filha da puta Baixa, baixa, quando eu vou por cima Oh, soca quando eu vou por baixo E vai, baixa quando eu vou por cima Oh, soca quando eu vou por baixo Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta Empurra, empurra Oh, soca quando eu vou por baixo É DJ, moleque E as novinha Vai, fica de quatro, vai Aandel é bandido Ela gonna se posessar na De quatro, ela fica Terá álbria, ela toma, 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 toma Caralho A mano precisa brincar Se organizar, tanto boonda é trepa A mano precisa brincar Vai se organizar Treba, 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 treba Farocinho aqui do baile do nas gelas solta peca Tudo com calentinha junto com pegada de dozela Mas dentro do meu barraco, ela solta terereca Então trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa O raio som que ta tocando é muito desviado O rock na quebrada é muito desviado Valeu o que os cara falou, os cara doido que falou ô único o raio som é desquiar caralho único é desquiar caralho único é desquiar caralho único é desquiar caralho único é desquiar Eu gato, 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 dano por baixo Caralho, o ralho só é desguiar, caralho, o único é desguiar Caralho, o ralho só é desguiar, caralho, o único é desguiar Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixado Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Jovens milionários, as moleque empresário que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar, então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se entolquem e vieram milha bela Todo mundo tá ligado que ela fode de montão Todo mundo tá ligado que ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Penetra a penetração, penetra a penetração Nem a pirama, a sapona é direto, mas tô nem saindo no teu buzetão Rock na quebrada Lá vai fogo It's not right, but it's ok I'm gonna make it anyway Black your back, up and leave Don't you dare come running back to me Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode pão Quando eu cheguei no baile do carro Minha mulher brotou lá em casa, viu? As mina no setor Quando eu cheguei no baile do carro Minha mulher brotou lá em casa, viu? As mina no setor Mas ia até o tempo, se não desce, mete vai Mas ia até o tempo, se não desce, mete vai Mas ia até o tempo, se não desce, mete vai Vai, 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 vem, 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 vem Vai, 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 vem, vem, vem Putaria, ó, putaria, ó Quando a minha semana rebolando na Pichó Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Incruadão de whisky no modo Pitbull brabo Incruadão de whisky no modo Pitbull brabo Puxa a belutela, puxa a belutela, puxa a belutela Vai Pitbull travado Pitbull travado Coisa de adulto Quando os Pitbull passarem tu vir nossas cara, tu não olha Os Pitbull passrem tu vir nossas cara, tu não olha Os Pitbull pra cima, os Pitbull pra cima Os pedido vão pra cima Oh Timo Tavo DJ Hardison Oh único É bola Vai 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 V-V,V-V,V-V,V-V-V,V-V-V-V,V-V-V-V-V,V-V-V-V-V-V,V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V That you can't give it up, it's not how to say it, but it's mine I'm sorry that you, I'm a kid that they do, but it's mine Palmarinha de fute, 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 Vai começar alguém vai começar Faz o mutirinho ao feroz Então vem jogando pra frente Vem novinha essa fotinha vai mexendo com a minha mente Quem que não quer, quem que não quer Pente 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 E Perdudo na mina carente Pente 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 E Perdudo na mina Oi Pente 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 E Perdudo na mina carente Pente 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 DJ HaElison Ó ó o único Ó o único Ai que delícia o verão A gente mostrou Sim a gente trinta no chão Ah, 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 That's a chapada, casa amiga Na pavela, soca de malinha, ca facinha Ai, quer jogar pro bar Ah, 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 Que delícia verão A gente mostra fundem, a gente fica no chão Ah, 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 Que delícia verão A gente mostra fundem, a gente fica no chão O Unicórnio Coisa a vossa bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia e indo bar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar do seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Ele sinto que eu cobrei Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na grama Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Mas eu vou querer te contar O Unicórnio Lá vai formal O Unicórnio O Rale-se aqui tão mandando Pras piranhas sem vergonha Que gosta de usa bala De que lança em maconha Pra comer essa putaria Ela vai sentar prosqueia Com cara de safadeza e cozadia Ela vem jogando o rabetão Empina o rabetão Desce o rabetão O ralho só tá em ação Ela vem jogando o rabetão Empina o rabetão Desce o rabetão O ralho só tá em ação O ralho só tá em ação Aqui no bailão Meu bonde tá poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Se mexer com a minha tropa O zero é fininho O menor aqui da tropa Foco de seis sentimento O menor aqui da tropa Foco de seis sentimento Drácula quente, não tiro de denta 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 Oh, 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 unibó Girl, you seem to love me now But you love me if I was down And I'll, you still have love for me Girl, you seem to love me now But you love me if I was down And I'll, you still have love for me Hoje eu vou, eu passar, chequei me espera Taca a chave nela, taca a chave nela Desce rebolando, jogando a chaca na peça Taca a chave nela, taca a chave nela Desce rebolando, jogando a chaca na peça Taca a chave nela, taca a chave nela Desce rebolando, jogando a chaca na peça Desce rebolando, jogando a chaca na peça Desce rebolando, jogando a chaca na peça Taca a chave nela, taca a chave nela Taca a chave nela, taca a chave nela, taca a chave nela Os macacos tão se perguntando, quem é esse favelado na poche do ano Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano, conforme nós gasta só vê mais dinheiro entrando Ela se amarra num malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando Que é doce, que é doce, pede MD, indecisa sei que quer sensação de poder Sempre MT só quer meter, trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Atrevida no caô, ela quer ser um cabaneiro, atrevida no caô, ela quer ser um cabaneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro, fogo, fogo no puteiro Só se taca ela dentro do vale, até dentro do banheiro, fogo, fogo Um cheirinho no cangote, te arrepio todinha, tu pede pra soca foda, essa porra é carência de novinha Um cheirinho no cangote, te arrepio todinha, tu pede pra soca foda, essa porra é carência de novinha Um cheirinho no cangote, te arrepio todinha, tu pede pra soca foda, essa porra é carência de novinha Ainda não entenda essa idade, quer ganhar de maior você tá Eu vou matar sua idade, vou batir no chalancar É, sei que tu tá sacada de mim, então hoje eu vou tirar você tá A madrugada toda, com sopa da boca, vem Me cheirenho no cagote, te arrepio putinha Tu pede pra soca foda, essa porra é carente de nada vem Me cheirenho no cagote, te arrepio putinha Tu pede pra soca foda, essa porra é carente de nada vem DJ Hylinson, o único, o único Essa pessoa me mandou parar de me seguir, essa pessoa me mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o tubado DJ Hylinson, o topo único Rock na quebrada Descobrada Ahora Obrigada.